Música Presidenta Dilma entrega 110 novos leitos em hospital universitário de Canoas no Rio Grande do Sul Ainda na região sul, a presidenta participa da abertura da maior feira agropecuária da América Latina E destaca a importância e o trabalho realizado pelos agricultores brasileiros Todas as medidas que tomamos visam facilitar a vida do produtor rural Tornando menos burocrática a sua relação com o Estado E criando facilidades para o aumento da produção e da produtividade E você vai ver também A toma de todas as riquezas produzidas no país cresce no último trimestre Estudo mostra que mais de 60% da área desmatada na Amazônia já foi transformada em pastos A partir deste mapeamento da Amazônia Legal, o governo brasileiro quer frear a derrubada de mais árvores A Aeroporto Internacional de Brasília aplica multa moral para conscientizar motoristas A não estacionarem vagas destinadas a idosos e pessoas com deficiência São adultos que estão estacionados aqui e que não tem noção de cidadania O NBR Notícias começa agora Olá, boa noite Boa noite A segunda etapa regional de consulta à sociedade de como devem ser conduzidas As políticas públicas de saúde no país terminou hoje em Brasília As conferências de saúde são realizadas a cada quatro anos Com a representação dos vários segmentos da sociedade Luiz é presidente de uma associação de pessoas com deficiência E é um dos participantes da conferência de saúde do Distrito Federal No encontro, ele sugeriu mudanças no atendimento aos cadeirantes Essa pessoa que necessita para fazer uma consulta médica, para fazer um trabalho de reabilitação Ou que está em processo de reabilitação Existe um programa aqui, mão na roda E esse transporte vai na casa do paciente, busca ele e leva até onde ele tem que fazer esse tratamento As conferências estaduais de saúde são oportunidades para a sociedade civil e servidores de saúde Discutirem mudanças no setor Além do DF, São Paulo e Rio Grande do Sul também realizam encontros regionais nesta semana A discussão neste ano é em três eixos Política de saúde na seguridade social Participação da comunidade E controle social e gestão do sistema único de saúde O que se está propondo, principalmente como mudança É ampliação de atendimento, ampliação de serviços E acima de tudo, a humanização do atendimento A ideia é que nas conferências regionais sejam criadas propostas de políticas públicas Que vão ser discutidas na Conferência Nacional de Saúde Que vai ser realizada aqui em Brasília entre os dias 30 de novembro e 4 de dezembro A proposta de colocar esse temário, que é um temário que atinge a todos É um temário que nos convoca para um projeto coletivo de saúde No sentido de a gente ampliar o acesso, que ainda embora seja universal ainda temos dificuldades Ele nos convoca para um pacto coletivo Então os atores do controle social, sejam usuários, sejam os trabalhadores e os gestores da saúde Assim como os segmentos prestadores também Por meio desse temário, a gente acredita que estão sendo convocados A gente sair com um balanço final, que seja um consenso possível O produto interno bruto, que é a soma de todas as riquezas produzidas no país Cresceu 0,8% no último trimestre, em comparação com o mesmo período anterior A informação foi divulgada hoje pelo IBGE O PIB brasileiro alcançou mais de um trilhão de reais no segundo trimestre do ano Em relação ao segundo trimestre de 2010, a economia cresceu 3,1% A soma das riquezas do Brasil no primeiro semestre teve expansão de 3,6% Em relação ao mesmo período do ano passado No acumulado de 12 meses, o aumento chega a 4,7% O maior destaque no segundo trimestre foi o setor de serviços Com aumento de 0,8% Também comparando com o trimestre anterior Em seguida, aparece a indústria, com crescimento de 0,2% Já a agropecuária teve queda de 0,1% A produção da indústria brasileira também aumentou Só que na passagem de junho para julho Em 8 dos 14 locais pesquisados pelo IBGE De acordo com os dados, a maior expansão foi observada no Amazonas 4,3% O resultado recupera a queda de 3,6% Registrada no mês anterior Os outros locais que tiveram crescimento acima da média nacional Para o período, 0,5% Foram Paraná, Pará, Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro, Goiás e São Paulo A presidenta Dilma disse hoje que vai levar à frente o compromisso De aumentar a qualidade da saúde pública no país A afirmação foi durante a entrega de 110 novos leitos No hospital da Umbra, em Canoas, no Rio Grande do Sul Esse é o hospital universitário da Universidade Luterana do Brasil Que fica aqui em Canoas, a cerca de 15 quilômetros da capital Porto Alegre Aqui do Rio Grande do Sul O prédio recebeu novos leitos do Sistema Único de Saúde e o SUS Tudo isso para transformar esse hospital em uma referência aqui na região metropolitana Com esse ingresso do nosso governo, da nossa presidenta dando uma força Eu acho que tudo vai ficar muito bem Porque a estrutura tem para ficar tudo muito bem e ser referência até a nacional O hospital foi inaugurado em 2007, mas fechou as portas por 72 dias por problemas na administração As atividades foram retomadas no começo desse ano Hoje, opera com 200 leitos hospitalares e agora passa a contar com mais 100 leitos de internação e 10 de UTI Vamos mostrar agora um quarto de internação clínica do Sistema Único de Saúde do Hospital Universitário Mãe de Deus Ubra Um quarto espaçoso, com todo o sistema de camas especializadas de atendimento para o doente Total privacidade e conforto para a higienização dos nossos pacientes Como nós estamos aqui no Rio Grande do Sul, um sistema aquecido no chão E um sistema também de uma boa climatização do quarto Porque nós temos temperaturas de frio e calor aqui na região sul A presidenta Dilma Rousseff conheceu as instalações do hospital Que tem capacidade para realizar por mês 7 mil atendimentos ambulatoriais 800 internações, 300 cirurgias e 280 partos E que ainda tem espaço para crescer Além do aumento dos leitos, também foi anunciada a adesão do hospital à Rede Segonha Que é um programa federal que amplia o cuidado à gestante e ao bebê Desde o planejamento familiar até os dois anos de idade As melhorias anunciadas fazem parte do programa Saúde Toda Hora Que está organizando as redes de atendimento às urgências do SUS em todo o país Durante o discurso, a presidenta Dilma defendeu mais recursos para a saúde pública O Brasil inexoravelmente terá de destinar mais recursos à saúde pública Independe do que esse ou aquele setor pensa Quem vai exigir isso com muita clareza é aquela mãe e aquele pai que tem seu filho E usa o sistema único de saúde e saiu da pobreza e emergiu para a classe média Ele vai exigir isso desse país E eu quero dizer, eu estarei ao lado deles exigindo isso todos os dias Na minha gestão, dos meus ministros, dos meus assessores E quero dizer para vocês que sou parceira de atividades e iniciativas como essa que eu vi aqui hoje Eu, por exemplo, defendo que aumentos de tributação no tabaco possam vir para a saúde Porque hoje 200 mil brasileiros morrem em função do hábito do tabaco De cada 10 homens que têm doença respiratória crônica, 8 são fumantes ou ex-fumantes De cada 10 mulheres que têm doença respiratória crônica, 6 são fumantes ou ex-fumantes Então eu defendo, por exemplo, que tributação crescente sobre o tabaco reverta em recursos para a saúde Eu defendo, por exemplo, que a tributação do álcool, tanto federal quanto estadual, reverta recursos para a saúde Eu defendo, por exemplo, que se amplia a participação do DPVAT Que é cobrado de automóveis e motos a participação dessa cobrança em recursos para a saúde Então eu acho que nós temos que fazer um grande debate de como continuar aprimorando a gestão Eu defendo que o Congresso Nacional aprove uma lei de responsabilidade sanitária Que está sendo debatida no Congresso Nacional hoje Que estabelece meta para cada nível de gestão e punição para níveis de gestão quando não cumprirem as metas de saúde Então que se aprofunde cada vez mais a melhoria da gestão Mas que a gente tenha regras de financiamento crescente E no município de Esteio, a 25 quilômetros da capital gaúcha, Porto Alegre A presidenta Dilma participou da abertura da Expo Inter Exposição Internacional de Animais, Máquinas, Implementos e Produtos Agropecuários Durante o evento, a presidenta Dilma destacou a importância e o trabalho realizado pelos agricultores brasileiros A Expo Inter é um dos maiores eventos agropecuários da América Latina A presidenta Dilma Rousseff veio ao Rio Grande do Sul para a abertura oficial da exposição que é tradicional no estado A primeira foi realizada em 1901 Nesta edição, mais de 5 mil animais estão em exposição A maioria de exemplares premiados A programação inclui seminários, apresentações culturais e feira da agricultura familiar O pavilhão internacional reúne delegações do Uruguai, Chile, Argentina, Peru, Equador e Alemanha Só para se ter uma ideia da importância desta feira, segundo os organizadores, durante nove dias Em valores devem ser movimentados mais de 1 bilhão e 100 milhões de reais Cerca de 800 milhões apenas com as vendas de máquinas agrícolas O ministro da Agricultura lembrou o crescimento da agropecuária nacional nos últimos anos E espera a aprovação pelo Congresso Nacional de um projeto para reduzir preços aos produtores rurais No fim de setembro, estaremos votando o projeto que permite redução de até 45% Com qualidade, os preços, beneficiando sobremaneira os produtores rurais A presidenta Dilma destacou o salto de investimentos do plano safra de 2003 para 2011 De 27 bilhões para 107 bilhões de reais O volume recorde de recursos deste ano faz jus à importância e ao trabalho dos agricultores brasileiros Esses recursos serão oferecidos aos agricultores deste país Principalmente porque nós estamos oferecendo juros que nas condições atuais brasileiras São praticamente negativos, juros de 6,75% ao ano no máximo Mas o plano safra prevê muito mais do que isso Todas as medidas que tomamos visam facilitar a vida do produtor rural Tornando menos burocrática a sua relação com o Estado E criando facilidades para o aumento da produção e da produtividade Um estudo divulgado hoje mostra que mais de 60% da área já desmatada na Amazônia Foi transformada em pasto A conclusão faz parte de um mapeamento inédito do uso da terra das áreas desflorestadas da Amazônia Realizado pela Embrapa e pelo Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o INPE Em 2008, a Amazônia Legal, composta por nove estados Tinha quase 720 mil quilômetros quadrados desmatados A área corresponde a quase três vezes o tamanho do Estado de São Paulo Mas o que foi feito na área desmatada? De acordo com o levantamento realizado pelo INPE Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais e pela Embrapa A pecuária é a maior responsável pelo desmatamento na região Quase dois terços da área desmatada é ocupada por pastagens Já a agricultura ocupa apenas 5% A partir desses números, desses índices Nós podemos aplicar aquilo que o ABC Agricultura de Baixa Emissão de Carbono está propondo Para nós transformar esse momento das nossas atividades A integração lavoura-pecuária floresta O desenvolvimento florestal Agregando valores Mas principalmente não precisamos derrubar um arbusto sequer Para aumentarmos as nossas produções As nossas produtividades em termos de grãos, de alimento e de carne O estudo realizado entre os anos de 2007 e 2008 Mostra que 0,1% das terras desmatadas Estão totalmente degradadas e improdutivas E no restante, apesar da extensão territorial do desmatamento O espaço não foi bem reaproveitado Já desmatamos 719 mil quilômetros E dessa área que foi desmatada Só 5% está sendo usado para agricultura E 62% para a pecuária Mas desses 62%, uma parte significativa Um terço dessa área Não está com pasto Portanto, é uma área muito precária Nós podemos melhorar a qualidade de manejo do gado E liberar a área para a agricultura A partir deste mapeamento da Amazônia Legal O governo brasileiro quer frear a derrubada de mais árvores Melhorar o aproveitamento da área já desmatada Com agricultura e pecuária E também ajudar o mundo na captação do gás carbônico Que provoca o efeito estufa Parte do que um dia foi floresta fechada Volta a se regenerar E pode recuperar a biodiversidade natural 150.815 quilômetros quadrados De áreas devastadas Hoje já são matas secundárias E permanecem intactas O tamanho equivale a 7 vezes A área do estado de Sergipe O Brasil recebeu, tem sido objeto de críticas Em particular pelo comportamento da década de 80 e 90 De ser um grande emissor de carbono Associado à remoção de vegetação Nós estamos num combate Nós saímos de 27 mil quilômetros quadrados Para 6.400 quilômetros quadrados Para a edição de desmatamento E cumpriremos os 3.500 quilômetros quadrados Isso é compromisso do governo Nós vamos cumprir a meta da Política Nacional de Mudança Climática Nós não vamos admitir crime Em relação ao desmatamento Não só no Brasil, mas na Amazônia em particular Desmatamento legal Nos estacionamentos por todo o país Parte das vagas São destinadas para idosos E pessoas com deficiência Ou mobilidade reduzida Mas tem aqueles que por pressa ou não Tiram vantagem de quem mais precisa Desde o último dia 12 No aeroporto internacional de Brasília Juscelino Kubitschek É aplicada a multa moral Uma maneira de conscientizar E sensibilizar os motoristas Veja como funciona na reportagem De Priscila Machado A antropóloga Inês tem 66 anos E se revolta quando vê todas as vagas para idosos Ocupadas por quem não tem direito Isso é que me entristece Mais do que qualquer outra coisa Que são adultos Que estão estacionados aqui Que não tem noção de cidadania No aeroporto de Brasília O estacionamento é pago e privativo Como resposta ao grande número de reclamações Na ouvidoria Sobre quem estaciona indevidamente Nas vagas exclusivas Para idosos e pessoas com deficiência A Infraero lançou uma campanha Para conscientizar os motoristas A chamada multa moral Não pesa no bolso Um bilhetinho no parabrisa do carro Dá o recado para o motorista Deixar para trás esse péssimo hábito A multa não tem cunho financeiro Ela tem o objetivo de atingir as pessoas Por consciência Atendendo a legislação E o direito do próximo Em deixar vago A vaga que é dele Quem estaciona na vaga errada Também é chamado pelo sistema de som do aeroporto TJHI3565 Por favor compareça O campo de informações da Infraero A campanha da Infraero Já é aplicada em outros aeroportos Além de Brasília E deve ser ampliada ainda neste ano Iniciativa aprovada Por quem quer ter respeitado O direito de estacionar Nas vagas preferenciais As pessoas que estacionam aqui Numa vaga de idosos Tem que no mínimo Respeitar um pouco de cidadania Nós ficamos por aqui Outras informações no NBR Notícias Deste sábado Às sete e meia da noite Boa noite pra você Lembre que as reportagens do jornal Estão na internet Uma boa noite pra você E um bom fim de semana Continue com a gente Na NBR A TV do Governo Federal E o que você vê O que você vê Onde vai Não vai Onde vai Legenda Adriana Zanotto